A decoração de uma residência é uma arte. Disposição dos móveis, cores e tamanhos, tudo deve estar em harmonia para que o morador se sinta bem. Como se não bastasse, há aqueles que apreciam a natureza ou que gostam de coisas novas e diferenciadas. O Jardim de Inverno é uma decoração de interiores que agrada a gostos de inúmeras pessoas. A gente sabe que é um local pequeno, podendo ser até um pouco maior, mas que seja um ambiente mais fechado, onde ela tem pouca claridade. Esses jardins diversos geralmente são montados dentro de casa ou perto de uma varanda. Então são plantas, faz um trabalho com as plantas, embaixo usando pedra, cascalhos e pinos. São montados diferentes. Para o Jardim de Inverno, nem todas as plantas combinam, pois a incidência de luz não é direta. As usadas no Jardim de Inverno são aquelas que requerem pouco sol, como a ráfia, pacovar, zameocuca, chifre de viado, dracenas arbórea. Tem algumas mais variedades, mas sendo a maioria são plantas verdes, que não, flores, pouquíssimas só. A única que dá flor é o antúlio branco. Ao passar dos anos, as características dos jardins de inverno vão mudando aos poucos, deixando o interior das casas e estabelecimentos com um ar mais agradável e moderno. Quando foi que, ao invés de fazer só no chão, agora existem os jardins suspensos, que são montados em paredes. Usando aí orquídeas, chifre de viadro, vamos dizer, petúnia, plantas que caem. Samambaias também são muito usadas. Ao invés de jardim no chão, elas são suspensas, plantas suspensas. Floricultora há 29 anos, Josi conta que a procura por este tipo de jardim é consideravelmente grande, principalmente pelo jardim vertical. As casas, geralmente, quando a pessoa constrói uma casa nova, já vai visualizar um cantinho para o seu jardim de inverno ali. Bem bonito, bem bacana.